E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Boa noite, Bob. Boa noite, Fela. Olá, Bob. Tudo bem? Tudo bem, Gabriel. A Comissão da Verdade investiga a violação de direitos humanos nas ditaduras brasileiras desde 1946. Investiga, em especial, atos da ditadura que se arrastou de 64 a 85. Na segunda e terça próximas, a comissão vai decidir se convoca o presidente da CBF a um consenso pela convocação de José Maria Marim. Vladimir Herzog dirigia o jornalismo da TV Cultura em 1975. A 9 de outubro daquele ano, Marim, deputado pela Arena, criticou a TV Cultura num discurso. Disse, é preciso mais do que nunca uma providência a fim de que a tranquilidade volte a reinar não só nesta casa, mas principalmente nos lares paulistanos. No dia 24 de outubro, Herzog foi depor no Doi Kod, a rua Tutóia, na Vila Mariana. Doi Kod era um tenebroso centro de torturas a presos políticos. No Doi Kod, Herzog foi assassinado. Um ano depois, em novo discurso, Marim fez rasgados elogios ao delegado Sérgio Paranhos Fleury. Fleury era um delegado cedido ao DOPS, a polícia política da ditadura. Ele foi e sempre será um símbolo da tortura e da barbárie. Era acusado de pertencer também ao esquadrão da morte. Fleury morreu em 79, supostamente afogado. Existe a suspeita de que ele tenha sido assassinado por questões internas da própria ditadura. Nesta semana, Ivo, filho de Vladimir, e o deputado Romário foram à sede da CBF. Entregaram um pedido com 54 mil assinaturas. O que se pede é simples, fora Marim. Romário preside a Comissão de Turismo e Esportes da Câmara. É muito pouco provável que Marim abra mão de presidir a CBF, que a rigor é uma entidade privada. Mas há um outro problema para Marim. O ex-deputado Carlos Araújo é ex-marido de Dilma Kousseff. Ele é o pai de Paula, a filha da presidente, e avô de Gabriel, o neto de Dilma. Na época da ditadura, Carlos Araújo foi torturado barbaramente por duas vezes. Da mesma forma, a presidente Dilma foi torturada por agentes da ditadura. E aí está o problema para Marim. Marim é o presidente do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo. O presidente do comitê estará obrigatoriamente na abertura da Copa e deverá ter a seu lado, ao mínimo na mesma foto, a presidente da República. Por tudo que já se sabe, a presidente Dilma Kousseff não está disposta a ter a seu lado com bilhões de telespectadores do mundo todo assistindo alguém que é acusado de fazer elogios públicos à ditadura e a torturadores. Boa noite.